Boa noite, pessoal! Boa noite! Agora é a nossa entrada oficial. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Samuca. Eu sou diretor do projeto Música para Todos. E quero convidar vocês hoje a conhecer um pouco desse trabalho que está sendo feito em sala de aula com os nossos alunos de flauta, clarinete, oboé e fagote, a família das madeiras. Então, esses instrumentos, os profs vão falar um pouquinho sobre eles. A Alessandra disse que tem um texto para falar ali. Certo? Então, para quem não conhece o nosso projeto, o projeto Música para Todos, projeto Música para Todos 18, conta com o patrocínio das empresas WEG, Flexível, Grupo Coque, Santinvest, Duas Rodas, Postumime, Zanotti e Indumac, por meio do Leito de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Dito isso, pessoal, sejam todos bem-vindos. Aproveitem. O pessoal que vai tocar, fique bem tranquilo. Essa é uma prática artística. Então, dentro desse nosso projeto, a gente tem três formatos de apresentação. Essa, que é a nossa prática artística, é uma apresentação mais inicial. Então, pessoal, que muitos ainda vai ser a primeira apresentação. Então, tem gente que aqui está testando um repertório, está testando um exercício, está testando o seu emocional também para se apresentar. Então, a gente opta por essas apresentações mais intimistas, onde a gente tem familiares, onde tem amigos, para que incentivem eles cada vez mais e não sintam medo e nem tensão depois na hora de tocar lá no grande teatro, na nossa mostra didática, que já fica o convite para vocês também no dia 27 de novembro. Então, já deixem agendado. Todos os alunos participam dessa apresentação. Então, em breve, a gente vai estar disponibilizando já os ingressos para vocês estarem retirando. E vamos lá. Então, eu quero chamar primeiro o professor, o professor Jefferson, nosso professor de flauta transversa. Boa noite. Boa noite, Samuca. Vamos lá. Para começar, vou chamar o aluno Davi. O que nós vamos tocar, Davi? Asa branca. O que nós vamos tocar, ? O que nós vamos tocar? O céu das mulheres. O que nós vamos tocar? O que nós vamos tocar, Davi? Ele vai apresentar o terceiro estudo do Garibold. O Garibold são estudos técnicos, estudos progressivos para a flauta, onde tem várias técnicas diferentes, explora a flauta por inteiro. Ele vai apresentar o estudo número 3. O Garibold 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 Amém. 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 Parabéns pessoal. Muito bom. Cada vez né? Cada vez mais legal essa tua turma em Ale. Agora já estamos até com um grupo já se profissionalizando a Ale. Então que ela já fez o convite. Fiquem atentos às novidades desses grupos aí né? que estão ficando bem legais. Então, agora, quero chamar o professor Jonathan, de clarinete, com seus alunos. Seja bem-vindo, mestre. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como o Samuca adiantou, meu nome é Jonathan, professor da turma de clarinete, daqui do MPT. E teremos uma série aqui, na verdade, de duetos, entre eu e meus alunos. E um dueto de clarinete e flauta. E, para encerrar, depois, a turma terá um trio de clarinetes, que é o nosso trio, que a gente ensaia toda quinta. E, para começar, então, vou chamar a aluna, a Marineide, por gentileza. Vamos tocar um dueto do Pierre Debois. É um método de estudo de duetos para clarinete. ouvindo, mestre. Amém. Amém. Então, esse foi o dueto número um do Debois. Agora vamos tocar o dueto número dois, com a aluna Sandri Ellen, por gentileza. Parabéns, Marineide. Muito bem. Amém. Amém. Bravo, Sandrinho. Então, agora o dueto número seis do Debois, com a aluna Isaías, por gentileza. Amém. Amém. Bom, agora vamos fazer um arranjo para dueto da peça Página de um Álbum, do Michele Magnani, com a aluna Lecísia, por favor, Lecísia. Amém. 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 Muito bem, Letícia. Então, vamos fazer agora um dueto também. Esse é um arranjo. Na verdade, essa peça que a Letícia tocou era para clarinete e piano. A gente elaborou um arranjo para dois clarinetes e ela já tinha tocado, né, Letícia, com clarinete e piano. E a próxima peça também é para clarinete e piano, que é a sonata número um do Jean Lefebvre, que vai ser pela... O primeiro clarinete, a Emily. Por gentileza, Emily. Amém. 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 Agora vamos ter uma sequência com duas peças brasileiras. A primeira é um arranjo do choro Vou Vivendo para Dois Clarinetes, que será com o aluno Geraldo. Gentileza, Geraldo. Amém. 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 Parabéns, Carlos, Bettina. Agora vou convidar a aluna Daiane para a gente fazer um dueto do Bernard Crussell, que foi o compositor do período romântico. E esse dueto é original. A gente vai tocar a primeira parte do primeiro movimento. Amém. 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 Bom, pessoal, chegando no fim da participação do clarinete na prática de hoje, vou convidar o nosso trio. A gente ensaia, como eu disse, toda quinta. O propósito é trio, às vezes é quarteto, às vezes é quinteto, depende muito do repertório e da semana. Então, eles vão apresentar aqui um trio, um arranjo da serenata do Mozart, o primeiro movimento, a primeira parte do primeiro movimento, acho que é o primeiro movimento inteiro. E só para finalizar, a gente vê que os alunos tocando, independente do nível da peça, se é um estudo, se é uma escala, se é realmente um dueto, é sempre desafiador para quem está aqui na frente. Então, por isso a importância da prática artística. Então, vou entregar agora para o trio e muito obrigado pela presença. Isso aí, pode vir, pessoal. 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 Isso aí, pode vir. Isso aí, pode vir, pessoal. Isso aí, pode vir, pessoal. Isso aí, pode vir, pessoal. Parabéns aos alunos de clarinete do professor Jonathan. Belo trabalho esse trio aí, hein? Está bonito. Parabéns aí, Jonathan, pelo trabalho aí com a galera. Agora, eu quero chamar o nosso professor de fagote, professor Joel e seus alunos. Joel, seja bem-vindo. Vamos já montar o palco aí, Joel, enquanto tu dá um oi aí para o pessoal. Boa tarde, já é quase boa noite, né? E a gente está apresentando aqui nessa prática. Eu acho que a maioria dos fagotes de Santa Catarina e Oboés estão aqui, né? Então, aqui está a massa das madeiras, né? E a gente vai apresentar em formato de quarteto. A gente vai estar dobrando o baixo. Então, a gente vai ficar revezando entre os alunos. E a ideia é trazer essa prática coletiva junto também com eles. Então, a gente vai estar apresentando aqui. A primeira peça que a gente vai tocar é o Pequeno Príncipe de Mozart. É um quarteto, então, dobrando o baixo também. E eu vou falando no decorrer das músicas. A primeira peça que a gente vai tocar é o Pequeno Príncipe de Mozart. A primeira peça que a gente vai tocar é o Pequeno Príncipe de Mozart. A primeira peça que a gente vai tocar é o Pequeno Príncipe de Mozart. A primeira peça que a gente vai tocar é o Pequeno Príncipe de Mozart. A primeira peça que a gente vai tocar é o Pequeno Príncipe de Mozart. É uma peça bem curtinha. Todas as peças são curtas. Agora a gente vai estar fazendo uma exposição de temas, são temas principais que a gente ouve em uma orquestra e a gente vai estar ouvindo aqui. A primeira delas é o Aprendiz da Feiticeira, então é um tema bem conhecido por mundos fagotes na orquestra, então a gente quer apresentar essa peça. Aprendiz da Feiticeira Aprendiz da Feiticeira Então era onde o rei sempre ia visitar, então é aquele tema que vocês já devem ter ouvido em filme. E é esse tema que a gente vai estar apresentando agora. Aprendiz da Feiticeira 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 Apeniz da Feiticeira Aprendiz da Feiticeira Aprendiz da Feiticeira Amém. 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 fazendo essa belíssima apresentação. Então, todo mundo de parabéns. E agora, finalizando a nossa gravação.